Descrição técnica do código de problema OBDI, comunicação perdida com o módulo de controle de restrições, RCM, o que isso significa, este é um código de problema de diagnóstico genérico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos, este código significa que o módulo de controle de restrições, RCM, e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando, O circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento Ken, sem esse barramento Ken, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo, dependendo de qual circuito é afetado, o RCM geralmente está localizado atrás do painel, geralmente no centro do veículo, Ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, outros são enviados pelo sistema de comunicação do barramento, as entradas mais importantes desses sensores são os sensores de impacto ou impacto, essas entradas permitem que o módulo determine quando ocorreu um impacto ou se o veículo está diminuindo a velocidade rapidamente, A diferença entre isso é que o RCM pode não tomar nenhuma ação, pode optar por ativar os pretensores do cinto de segurança ou ativar pretensores e restrições, airbags passivos, As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas, a gravidade, nesse caso, é sempre severa devido aos problemas de segurança que surgem em um sistema controlador de restrição não funcional, A segurança é uma preocupação a qualquer momento em que você repara esses sistemas, pois eles ainda podem estar ao vivo, mesmo que haja luzes de aviso acesas, sempre trate esses sistemas como se eles ainda pudessem funcionar a qualquer momento, Os sintomas de um código de mecanismo 0151 podem incluir, luz do airbag acesa ou intermitente, causas, normalmente, as causas para a definição deste código são, aberto no barramento quem mais circuito, aberto no circuito de barramento quem, curto circuito a energia em qualquer circuito de barramento quem, curto circuito a terra em qualquer circuito de barramento quem, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento, ao número de identificação do veículo, van, ou a bateria, ignição, faça o diagnóstico, primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0151 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado, se sua ferramenta de verificação puder acessar códigos de falha e o único que você obtiver de outros módulos for o 0151, tente acessar o módulo RCM, se você pode acessar códigos do módulo RCM, o código 0151 é intermitente ou um código de memória, se não for possível acessar o módulo RCM, o código 0151 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, a falha mais comum é perda de energia ou aterramento no módulo RCM, verifique todos os fusíveis que ligam o módulo RCM neste veículo, verifique todos os motivos do RCM, localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, se for necessário, retire-os, pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado, se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se o código 0151 retorna ou se você pode se comunicar com o módulo RCM, se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema, antes de desconectar os conectores no RCM, verifique se o sistema foi desligado de acordo com os procedimentos do fabricante, se não, danos possíveis ao veículo ou danos físicos são possíveis devido à implantação não intensa do airbag, também, seguros de airbag são desconectados durante os seguintes ensaios como uma medida final de segurança, se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento QEM em seu veículo específico, principalmente o conector do módulo RCM, desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo de controle RCM, Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro dos conectores, veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, antes de conectar os conectores novamente ao módulo RCM, faça essas poucas verificações de tensão, você precisará ter acesso a um voltiomímetro digital, verifique se você tem energia e aterramento no módulo RCM, obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde os principais poderes e aterramentos entram no módulo RCM, reconecte a bateria antes de continuar, com o módulo RCM ainda desconectado, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria que entra no conector do módulo RCM e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, você deve ver uma leitura da voltagem da bateria, verifique se você tem bons motivos também, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento, mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, Antes de continuar, verifique seu diagrama de fiação e veja se você possui um ou ambos os diferentes circuitos de comunicação no módulo RCM, execute as verificações aplicáveis aos circuitos do seu veículo, em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação, localize o circuito QNC+, ou HSCAN+, e QNC ou HSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, conecte o fio vermelho ao QNC+, com a chave ligada, o motor desligado, você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente, em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC, você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente, em seguida, verifique os outros dois circuitos de comunicação, localize o circuito QNB+, ou MSCAN+, e QNB ou MSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, conecte o fio vermelho ao QNB+, com a chave ligada, o motor desligado, você deverá ver cerca de 0,5 volts e flutuar levemente, em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito QNB, você deve ver aproximadamente 4,4 volts e flutuar ligeiramente, se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, ou você não conseguiu limpar o código de falha ou 0151, a única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, pois isso indica uma falha no módulo RCM, a maioria desses módulos RCM deve ser programada ou calibrada no veículo para ser instalada corretamente.